Música 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 Saio galerinha, São Paulo paraquedismo Hoje é domingão, estamos aqui com a Melinty Que veio se jogar de um avião Hello, tudo bem? Tudo bem Está pronta? Está tudo bem. Ah, e o coração? Não, tudo bem. Tranquilo? É tranquilo. É a primeira vez. Primeira vez? Olha só, seja bem-vinda então. Bora se divertir, olha lá. E você não vai? Não vai. Seguinte, a gente vai lá em cima a 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre. Bora? Seja bem-vinda, bom salto pra gente, valeu. Ah, vai lá, vai. Aí. E aí? Agora já era, hein? Bora voar? E aí? Como está? Tudo bem? Como está? Como está? Não está? Não está? Não está? Gostando do passeio e o visual aqui de cima. Tranquilo? É isso aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai estar voando, tá bom? Bora lá. Primeira. Aê. Aê. Vai galera, tem que estar em cima a tchau aí. Aê. Parabéns pra você, essa nota que é linda, muita felicidade por estar no fim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 180 de Thinkingzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. O que foi? O que foi possível, né? E aí, vai lá no meio, tira a foto de mala ali, vai. Vai lá. Vai lá, Méris. Aê! E aí, Méris? Valeu, Méris. Gostou? É de co. É de co, obrigada. E aí, Méris? Gostou do salto? Gosto de co, obrigada. Qual foi a melhor parte? Como é? A melhor parte, qual foi? A melhor parte? O melhor. Enquanto saiu, é só. Maravilha. Bem-vinda. Valeu, Duginho. É nóis, é isso aí. Até pronto. Até. Aê, galera. São Paulo paraquedas. Nós somos Ericas. O gol de a timing. Melody vai saltar de paraquedas agora. Vai se jogar de um avião. Então, bora lá falar com ela, ver como é que é. E aí, Melody? E aí? E aí? Onde já vai com esse óculos aí, ô? Espera aí. Não, não, não. Isso não tá óculos. Deixa eu ver se tá legal. E aí, brother? Beleza? Alguma comemoração especial? Comemoração especial, sim. Qual que é? Hoje ou amanhã é aniversário dela. Ah, é hoje, então. Hoje na China é teu aniversário, então. Já é, já, já é. Já é, parabéns. Tira esse negócio aí, ué. Bora lá? Bom salto pra gente. Preciso depois, só. Bom salto pra gente. Divirta-se. Parabéns pelo seu aniversário. Valeu. Bom salto pra gente. Estou bem là, onde você está E eu quero uma pequena vez Suga, yes, please Que come and put it down on me I'm right here I'm right here It's alright, it's alright It is now and on Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.